Neste vídeo eu vou te mostrar um app para minerar Bitcoin no celular Android, tudo isso de maneira totalmente gratuita, um aplicativo legítimo em que realiza os pagamentos em Bitcoin, eu já recebi pagamento dele e você não precisa depositar nada, basta ter um celular Android conectado à internet e você pode utilizar esse aplicativo para minerar criptomoeda em Bitcoin para você automaticamente. Se você já gostou de saber disso, deixe o like neste vídeo agora mesmo, além disso eu recomendo que você assista esse vídeo até o fim, porque se você chegar até o fim eu ainda vou te mostrar um segundo aplicativo em que nele você vai minerar Bitcoin também, mas ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, então se você usa iPhone pode utilizar esse aplicativo, além disso com esse segundo aplicativo você pode ter uma renda diária de 4.39 dólares ao ativar o minerador nesse segundo aplicativo. Então se você gostaria de conhecer esses dois aplicativos para minerar Bitcoin utilizando apenas o seu celular, assista a cada segundo deste vídeo. E eu já vou te mostrar o primeiro aplicativo, antes disso deixa eu te passar uma dica, sabia que você pode investir na Apple comprando ações com apenas 1 dólar, com a Nomad você pode fazer isso abrindo a sua conta da Nomad, utilizando o nosso cupom, você ainda vai poder ganhar 20 dólares, em que inclusive pode utilizar esse bônus para investir, depois você vai ter acesso a conta de investimentos da Nomad, que é assegurada por um órgão que protege investidores americanos em até 500 mil dólares, e com a conta de investimentos você pode investir em ações da bolsa americana e também em outros produtos, inclusive em renda fixa. Utilizando o nosso cupom, ao criar a sua conta na Nomad, você ainda pode ganhar até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira remessa, e depois você pode utilizar esse cashback inclusive para investir. Crie a sua conta gratuitamente na Nomad, clicando no link abaixo desse vídeo, utilize o nosso cupom para ganhar o bônus, e comece a ter uma vida financeira global em um único aplicativo. Muito obrigado, Nomad, pela confiança de sempre. Agora você já vai conhecer esse primeiro app para minerar Bitcoin no celular, em que literalmente você só precisa baixar esse aplicativo, começar a utilizar ele normalmente, assistindo vídeos no YouTube, navegando na internet, lendo artigos e outras atividades mais. E enquanto você utiliza esse aplicativo, ele tem um algoritmo de mineração de Bitcoin em nuvem. Então, ele não vai deixar o seu celular lento ou travando. Além disso, ele também está disponível para outros dispositivos, inclusive do computador. Já me conta aqui nos comentários se você está utilizando celular ou computador para assistir esse vídeo, que eu vou gostar de saber disso. Você vai poder baixar esse aplicativo tanto para o Windows, quanto para o Android, quanto para a iOS, independente do seu sistema operacional, e leva menos que um minuto para você baixar ele e configurar. Como eu te falei, esse aplicativo é rápido e leve, não vai travar os seus dispositivos. Tem uma interface fácil de personalizar, que eu ainda vou te mostrar diretamente na tela do meu celular, como que você configura esse aplicativo. Inclusive, você pode ativar uma função nele, para que você aumente a sua velocidade de mineração em até 300 vezes no celular Android. Se você quer conferir isso, então continue assistindo ao vídeo. Você também pode sincronizar tudo em vários dispositivos. Você pode utilizar esse aplicativo no seu computador, no seu celular. Se você tem mais de um celular, pode utilizar em ambos os dispositivos. Depois você sincroniza tudo e vai coletar os seus ganhos de todos os seus dispositivos, na sua única conta que você vai criar. Você vai ganhar dinheiro na internet, enquanto você acessa a internet. Seja assistindo vídeos no YouTube, como eu já te falei. Seja assistindo a Netflix, nas redes sociais e qualquer outra coisa que você faça através da internet. Esse aplicativo possui um dos melhores algoritmos de mineração em nuvem de Bitcoin. E o melhor disso é que você não precisa comprar, você não precisa pagar nada. Para esse aplicativo, literalmente é só você baixar, seguir as instruções desse vídeo, ativar o bônus para aumentar a sua mineração em até 300 vezes no Android. E depois disso, basta aguardar ter saldo suficiente para realizar o saque para a sua carteira. E se você quer saber qual o mínimo de saque e se esse aplicativo está pagando, durante esse vídeo eu vou te falar isso também. Com apenas um clique, você pode importar as configurações do seu antigo navegador para esse novo aplicativo, que vai te pagar enquanto você acessa a internet. Você pode importar os seus dados, por exemplo, do navegador Google Chrome, para esse aplicativo, que vai ficar minerando o Bitcoin em nuvem para você, enquanto você navega na internet, como você faz normalmente no seu navegador padrão, sem ganhar nada. Você ainda tem acesso às extensões do Google Chrome diretamente nesse novo aplicativo. Eles ainda possuem o aplicativo para Android, na versão Lite, que consome menos dados e menos armazenamento, justamente para o seu celular não travar. Para baixar o aplicativo, eu vou deixar o link dele abaixo desse vídeo. Você vai poder baixar na Google Play ou na App Store, mas deixe para baixar o aplicativo somente depois de assistir o vídeo até o fim, para que você confira o bônus para aumentar a sua mineração em 300 vezes no Android. E também para conferir o segundo aplicativo que eu vou te mostrar, em que com ele você pode ganhar até 4,39 dólares por dia que você ativar o minerador do segundo aplicativo. E o nome desse aplicativo é CryptoTab Browser. E agora eu vou te mostrar ele na tela do meu celular. Mas antes disso, se você é novo, eu te convido a vir fazer parte da nossa família de jovens prósperos, pois aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. Sem investir, sem esqueminha, sem pirâmide. Se inscrevendo no canal e ativando as notificações, você vai receber nossos conteúdos em primeira mão, poder assistir o vídeo primeiro, aplicar o método primeiro e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Se a sua intenção for essa, se inscreva no canal agora mesmo. Ao chegar ao site no seu celular, você rola um pouco a tela e já vai ver essa opção baixar. Depois vai ser redirecionado para Google Play e já vai poder instalar e depois abrir o aplicativo. Depois de abrir o aplicativo, ele vai funcionar como um navegador de internet normal. Tem todas as opções aqui abaixo, mas para configurar o seu painel, você clica nesse ícone aqui e vai chegar a essa tela que eu estou te mostrando. Agora você vem aqui no painel do CryptoTab. Aqui você precisa logar na sua conta Google para que comece a minerar Bitcoin nesse aplicativo. E depois que você loga na sua conta no aplicativo, para conferir o seu saldo e também realizar saques em Bitcoin, você precisa acessar o site, criptobrowser.site.app. Depois já vai estar logado e apenas por utilizar o aplicativo, você já vai estar minerando Bitcoin. Mas eu ainda vou te falar como que você aumenta essa velocidade de mineração em até 300%. Já já eu te falo isso. Mas antes disso, para que você possa sacar desse aplicativo, aqui você está vendo o meu balanço. Eu tenho 1.313 satoshis em Bitcoin. Aqui eu já posso clicar nesse botão, levantar, BTC. Agora eu vou inserir o endereço da minha carteira para realizar saque. Eu recomendo que você utilize a Binance, pois é a maior exchange do mundo e é a que eu utilizo pessoalmente. Depois você pode sacar para a conta bancária através de PIX, inclusive sem pagar taxa. Eu já te ensinei como fazer isso recentemente no canal, para você explorar nos vídeos recentes. Aqui você pode cadastrar o seu endereço de Bitcoin, depois inserir a quantidade. Aqui você está vendo que o mínimo de saque é de 0.00001 Bitcoin. Eu já tenho esse valor suficiente. Aqui eu posso adicionar um novo endereço ou já clicar nesse que eu já tinha cadastrado. Depois eu vou inserir a quantidade que eu quero realizar saque. Vou sacar todo o meu saldo que está disponível. Depois disso, marco a caixinha dizendo que eu não sou robô e clico em levantar. Agora eu preciso confirmar o saque clicando em um link que eu vou receber por e-mail. Depois de confirmar o saque, eu já recebi essa mensagem aqui em que o pagamento está sendo processado e eu vou receber em até um dia útil. Caso você queira saber quando que de fato eu vou receber esse pagamento, entre no nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição desse vídeo. E assim que eu receber esse pagamento, eu vou compartilhar prova de pagamento lá. Agora, como que você pode minerar 300 vezes mais rápido no Android? E depois eu vou te mostrar um segundo app para minerar Bitcoin no celular, em que com ele você pode ganhar até 4,39 dólares por dia, apenas ativando o minerador. Mas para que você aumente a sua velocidade de mineração nesse aplicativo, você vai clicar no ícone aqui do CryptoTab Browser e vai chegar a essa tela. Depois você vem nessa opção, multiplique seu poder de mineração com Cloud.boost. Agora você vai poder multiplicar a sua velocidade de mineração nesse aplicativo de forma totalmente gratuita. Aqui você pode utilizar a versão móvel ou a versão completa se você está no computador. Eu vou clicar em versão móvel. Aqui eu posso ativar impulsionadores no Android, em que eles vão multiplicar em até 300 vezes a minha mineração enquanto eu navego na internet. Seja assistindo vídeos, nas redes sociais, assistindo Netflix e outras opções mais. Para ativar esse boost, eu colo a tela até o fim e encontro essa opção, experimente a Cloud.boost. Depois disso, eu baixo esse aplicativo CryptoTab Browser Pro Level, em que ele vai ser disponibilizado no site. Depois de instalar o aplicativo Pro, eu vou abrir ele, aceitar e continuar os termos. E depois de instalar esse aplicativo Pro, você utiliza ele normalmente como navegador de internet, que você vai ganhar mais do que se você utilizar apenas esse primeiro aplicativo que eu te mostrei. Inclusive, você pode utilizar apenas a versão Pro para navegar na internet e minerar Bitcoin automaticamente. Agora eu vou te mostrar um segundo aplicativo, em que ativando o minerador, você pode ganhar até 4,39 dólares por dia. O aplicativo que eu estou te falando é o aplicativo da Storm Game. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo também. Basta você baixar ele, criar a sua conta facilmente. Depois você procura esse ícone de mineração e ativa esse minerador. Ao atingir 10 USDT, aproximadamente 10 dólares, você realiza saque para a sua carteira. Vai poder fazer alguma transação de trade em todos esses instrumentos que você está vendo. Depois disso, o lucro que você tiver de cada operação, você pode realizar o saque, por exemplo, para Binance e depois sacar para a conta bancária. Para realizar o saque, eu recomendo que você utilize Ethereum, pois é a que paga a menor taxa e tem o menor mínimo de pagamento. Pois o saque sem Ethereum, aqui na Storm Game, é a melhor opção para você não pagar taxas tão altas. Como que você pode ganhar até 4,39 dólares por dia com esse minerador? Você vai poder aumentar a sua velocidade de mineração dependendo do seu perfil. Quando você não faz nenhum trade, você vai estar com o perfil Standard, em que você ganha 0,44 dólares por dia, mas você precisa ativar esse minerador a cada 4 horas. Conforme você vai subindo, por exemplo, se você se qualificar para o perfil Platinum, você ganha 4,39 dólares por dia, aproximadamente, ativando esse minerador. Qual o pré-requisito para que você se torne Platinum ou todas essas categorias que você está vendo? É o volume de trade requisitado. Aqui você está vendo esse valor de 750 mil USDT, mas você não precisa depositar esse valor ou fazer trade nesse valor para ativar essa função. Por quê? Eu vou voltar aqui em trade para te mostrar esse detalhe. Eu estou com a operação aqui em Bitcoin barra USDT de 10 dólares, só que essa transação está alavancada 5 vezes. Ou seja, é como se eu estivesse utilizando 50 dólares nessa transação, mas eu só estou utilizando 10 dólares que eu consegui gratuitamente no minerador aqui que eu te mostrei na conta gratuita, assim que você baixa. Então, quanto mais você ativa o minerador e quanto mais transações de trade você faz, mais você vai acumulando em valor de trade e câmbio mensal, esse valor aqui é mensal. E quando você atingir essa meta, automaticamente o seu minerador vai passar a minerar um valor maior por dia e quanto mais transações você fizer, mais você vai ganhar. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. Eu estou te mostrando esse minerador que você pode utilizar de forma gratuita. Ao ter 10 dólares, você saca para a sua carteira, faz alguma operação de trade aqui e se você tiver lucro, pode realizar o saque para outra carteira, como a Binance, em que você pode converter para a conta bancária. Eu espero ter gerado valor para você. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos através do WhatsApp. Deixe o like no vídeo se você quer mais conteúdos como esse. E aqui na tela estão aparecendo mais sugestões de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.